E aí E aí Eu tô nem correndo velho de tão medo que eu tô tanto medo a bateria eu não quero esconder agora não quero E aí eu também não quero me aventurar velho Desculpa por estar andando lento tá eu Com medo Eu tô Ixi Ixi Moço Tem bateria obrigado Velho o porão parecia bem mais legal Nossa eu jurava que isso aqui era uma pessoa Eu jurava que isso aqui era uma pessoa cara eu jurava Não eu não vou entrar aqui agora não Quero explorar mais Bateria Pau no meu cu Pau no cu Foda-se Filha da puta pau no cu Pau no cu Pau no cu Não Não Recarrega cara é para desligar meu Deus do céu não é para recarregar o pau no semana Eu carreguei de novo sem querer Meu Deus É É Aqui eu percebi que aqui é difícil pra caralho É É O cara que você queria apareceu viu Calma o cara só tá com o machado na mão Pau no cu Pau no cu Pau no cu Pau no cu Qual Vai se foder Vai se foder Vai se foder Vai se foder Não machado não é um Eu jurava que era um machado Eu jurava que era um machado Olha Ih Eu achava que era pilha Bateria OK PAU NO CU PAU NO CU PAU NO CU Para onde eu vou, velho? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu... Não tem lugar para sair, velho! Para onde eu vou, mano? Que isso, cara? Ah, irmão, foi tu que fez isso aqui, velho? Eu não sei ler inglês ainda. Ainda. Alguém pode trazer isso para mim? Mas o cara não entrou, velho. O cara não entrou. Dá para ver aqui através da... A porta. Porra, tinha bateria para caralho lá, velho. O cara podia ter deixado eu pegar pelo menos. Porra. O cara não deixou. O cara não deixou. Ah. É. Isso mesmo. Cara, é isso mesmo, cara. Ali, ó. Vou até colocar ali no... Espera aí, eu acho que o filha da puta está entrando aqui. É só medo mesmo. Fala lá, ó. Ah, é, né? Fazer o quê? Porra, eu já estou sem bateria de novo, velho. Mano, mano. Não vou ligar a porta nenhuma, não. Assim, eu não vou. Meu Deus. Puta, que pariu? Eu vou sair daqui, mano. Eu vou sair correndo. Foda-se. 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 Foda-se aquele cara. Foda-se. Cravaram as unhas. Ah, vou sair correndo mais Eu acho Não acho que não vou não Ah, mas eu não posso ficar debaixo da cama Porque se eu ficar debaixo da cama Não jogo Pau no cu aqui, ó Vai correr atrás da tua mãe Vai correr atrás da minha mãe Meu Deus, velho Ai, caralho Deixar o cara passar aqui de novo, velho Eu poderia simplesmente ter metido o pé E saído, corrido É Nossa, mano Se eu mostrar pra minha irmã Ela também não dormiria, não Tô até pensando em colocar ela pra jogar Esse jogo aqui Esse joguinho maravilhindo No meu canal Pra ela ter um gostinho Só quero que o cara passe aqui de novo Pra eu poder Meter o Zé pra lá Ah, beleza Cinco anos Bota não, velho Sério, vai causar trauma na criança Ah, velho Eu vou sair do armário Eu vou Eu decidi sair do armário, gente Vocês apoiam Minha decisão Peraí que eu tô ouvindo passos Peraí que eu tô ouvindo passos Opa, o noco passou com ela aqui É, eu vou meter o pé O cara meteu Ih, não, peraí O cara só correu pra lá Eu vou sair do armário, gente Me revelei Eu quero bateria Eu quero bateria Eu quero bateria Eu lembro que aqui tinha um pratinho Cheio de Bateria Caralho, é aqui mesmo Ai, graças a Deus Ai, eu tô ouvindo passos de gente correndo Ui, peraí Nossa, mano Ah, tá saindo Eu não gosto de jogo não, filha da puta Quer dizer, eu gosto de jogar Mas desse tipo de jogo eu não gosto não, cara Vai comando teu cu Esconde, esconde a mão Vai comando teu pé Ah, é, velho Agora eu tô com medo Agora eu tô com medo Olha o cara não tá ali não Pau no cu, pau no cu Pau no cu Pau no cu desse cara Pau no cu desse cara Caralho, ele tava vindo, velho Peraí, o cara tava vindo ou eu tava correndo pra lá, velho? Eu juro que eu vi as boas dele, mano Eu juro que eu vi as boas dele, mano Eu juro que eu vi as boas dele, mano Eu juro que eu vi as boas dele, mano Peraí, 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 eu tenho que... Ah, foda-se também, foda-se 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 o caralho, foda-se o caralho Onde você tá? Foda-se o caralho Vai na fé, o cara tá aqui do meu lado, velho Meu Deus, mais bateria que vai pra puta que eu parei Ah, tem essa Essa cama aqui, velho Que dá pra esconder Ah, eu vou ficar escondido aqui Quando o cara passar pra lá, mano Eu vou meter o pé Eu vou... Nossa, eu vou fazer igual relampão marquinhos, mano Gente, vou beber uma água aqui Hidratem-se, tá? Ai, meu Deus Ai Ixi Ixi Deixa eu só ir naquela porta ali primeiro Seu pau Ai, faltou uma Faltou uma, cara Meu Deus Meu Deus do céu Eu arrepiei todão Mano Caralho, eu tô arrepiando Ainda Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O outro fica correndo de um lado pro outro Que nem um demente mental Doente mental O cara passou aqui ou foi a impressão minha? Tem um outro lá doentão que... 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 Tá... Não... Ela tá peladão, mano Eita, porra Que susto Ai, ó Ele tá voltando Ou ele tá indo? Beleza, mano Valeu, boa noite, cara Boa janta aí pra você Até a próxima, beleza? Nossa Ah, foda-se, vou sair correndo Meu seu caralho, ele tá correndo pra cá Boa noite, mano, boa noite, boa noite Meu Deus do céu, velho Caralho Ah, vai se foder, mano Perdi a chance Ah, enquanto isso, vamos conversar aqui, né, gente? Ah, eu sei que ele quer me pegar Ele quer me pegar de jeito Opa, peraí Não ficou muito bom isso, não Mano Isso aqui tá um terror, velho Nossa, sério mesmo Ainda Agradeço a quem Tá assistindo A quem, tipo Me deu apoio hoje, velho Muito obrigado mesmo, sério Isso foi Nossa, sensacional Extreme Muito obrigado, cara Sério Muito obrigado mesmo, cara É só uma piada, calma Relaxa Pior que eu também tô ficando com fome Só eu ouvi o cara correndo pra lá Ou vocês também ouviram Ah, foda-se, sai do armário Seu pa-seu cu Tá de mim, porra Ah, beleza Beleza O cara lá embaixo Onde eu não queria ir Cegão? Por que cegão? O que que eu fiz? Beleza, BS Valeu, mano Pelo Por acompanhar a live Ah, tá O cara É verdade O cara cego pra porra, mano Na verdade Ele me viu, entendeu O cara, ele me viu Quando eu peguei o negócio Ele já tinha me visto Só que quando Sim, sim Só que quando eu já tinha Pego a pilha Aí ele Entendeu Veio me seguir Não é pilha É aquele bagulho lá Não, por favor Tem ninguém aqui não Por favor Bateria Bateria Documento Prefiro Prefiro Bateria Ixi Ixi Tem um cara ali Sim, mas Cadê o elevador, velho Eu achava que era aqui embaixo O elevador Mas não é Onde tá esse elevador Que eu não lembro Onde eu já vi ele Ah, elevador Ah, pode crer Aqui Ah, pode ser Cadê a gente Não, não Aqui Não, pega A perigosa Aqui, ó Agora tem que descer Mas Peraí 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 Usa os andares superiores Para chegar O Padre Marte Ah, beleza Mas as janelas São trancadas Aqui Não tem como Pular, francês Quer dizer Se bem que tem Janela de vidro Aqui ainda Também Ah, mano O corpo do cara Caiu, velho Não, de boa Cara Tipo Eu até prefiro Que não tenha dica Tá ligado Porque Aí só Tipo Eu fico mais tenso Entendeu Tento resolver As paradas Relaxo Não Tá de boa Só não lembro O que que eu tenho Que fazer agora Quer dizer Eu só não sei O que eu tenho Que fazer agora Não é pra cá Não é pra cá Velho Onde tem que ir? Onde tem que ir? Eu já fui lá Pra baixo Mas não tem nada Lá embaixo Minha bateria Tá acabando De novo Ai, nossa Deixei muita Todo mundo cego Foi mal aí Não, eu tentei Acabei de tentar Mas não dá pra Chamar o elevador De volta Ah, beleza Tô sem coisa Ah, mano O que que eu tenho Que fazer Isso aí Pô, a chave caiu Será que eu tenho Que sair daqui Agora? Ai, mano Cagaço de voltar Nem sei Nem lembro O que tem ali Mas eu já desci Não faço ideia Do que eu tenho Que fazer agora Lá pra cima Não é, cara Porque, tipo Eu já fui lá pra cima Eu tava lá em cima Mas não tem nada Lá em cima Tá ligado? A chave caiu Pra baixo Tá, enquanto isso Eu vou ler Os documentos aqui Wallrider e Pesadeus Breve introdução Da mitologia Wallrider Para o pessoal De apoio Corporação Monkhoff Nota Isso só serve Para propósitos De apoio Anotação Ou anotação Não estabeleça Contato direto Com os pacientes Durante Ou após a terapia Wallrider Também conhecido Como Elp Mara Ou Charat É uma criatura Demoníaca De origem alemã Que atormenta Os que dormem Ele agacha Ele agacha No tórax De quem dorme E impede De respirar Parece aquela Paralisia do sono Só que paralisia do sono Não deixa você Sem respirar Eu acho É Aquele que dorme Acorda apavorado Paralisado E asfixiado O nome Mara Lembra as palavras Nightmare Ah Teria que ser Mary Não Mari É Significa pesadelo Os ataques sexuais Pelo demônio São raros Mas Sabe-se Que ele bebe Leite dos seios Das mulheres Dormindo E sangue De mamilos Dos homens Dormindo Véi Que doente Vem Que porra É essa De demônio Véi Tá Com essa aqui Mesmo Com essa aqui É Extrato Extrato Do projeto Paperclip E Cliquei sem querer Projeto Paperclip Agência de objetivos De inteligência Conjunta A A O I C Documento Número 8 De 186 Localização A porra aí Que tá nesses números aí É F Eu não sei o que significa F Ato de divulgação De crimes de guerra Nazista A Primeiramente Paperclip Fornece um meio De obter Serviços De especialistas Estrangeiros Para tarefas Específicas Dentro de serviços Técnicos E departamentos Do exército Marinha E Força Aérea B O projeto 63 É primeiramente Um programa De negação Com função Desejável O alvo Deste programa É assegurar O emprego Nos Estados Unidos De certos especialistas Alemães E Austríacos Negando Assim Os seus serviços A potências Inimigas Inimigas Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON